O que é isso em paz do nosso prédio aqui velho O que é isso em paz? 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 Pega! Pega, trouxa! Rouxa, lixo! Aí sim, velho! Aí sim, meu garoto! A safe! A safe, veio! Meu Deus! Safe, mano! Bora, caralho! Bora, bora, bora! Bora dando pedra aqui, velho! Caralho, você fez 17 kills jogando a tela Uhum Quero só ver na próxima parte aqui se você vai jogar O fino mesmo Entendi Ai Ah, fodeu mano Caralho, que balita Caralho, o Lego não joga demais Sai do gás, 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 mano Sai do gás, mano Aí mesmo, aí mesmo Caralho, mano, eu e ele estamos jogando bem pra porra, mano Que isso, viado Tomei Foi 34 também Caralho Os caras aqui, os caras aqui voando aqui, velho Caralho Caralho Ooooo O show, o show, o show, o show, o show Atira Atira, atira, mano Ele não tá atirando, velho O show, 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 o show FRIENDES Que isso, meu Guerra, aí jogamos fino, velho Caralho E GG GGzinho, fi Nossa, que GG Top, mano, meu Deus, esse GGzinho Foi top Esse GGzinho mereceu o like, hein, galera Esse aí mereceu você deixar o seu like aí Que esse foi God, mano God, God, lemon squeeze Easy lemon squeeze, neném Caraca, jogamos muito, ruxamos pra caralho Matamos geral O bagulho foi doido, snipamos todo mundo Que isso, Fortnite Tamo indo Tamo prendendo, garela Nossa, mano, que GG top, velho Na moral, curti, essa partida foi God demais, velho Tá muito crazy, velho Você tá muito crazy, velho Que partida foi essa, clã?